Bom dia! Atualmente, 340 pessoas aguardam na fila para o transplante de córneas. Quando o doador aparece, ele precisa ser compatível e, além disso, a falta de informação e a questão cultural contribuem para o baixo número de doadores. Vamos assistir! Foram mais de 20 anos da vida de Sidney Santos com problemas na visão. Sete deles aguardando na fila para um transplante de córneas. Eu senti dificuldade a partir dos 18, 19 anos de idade. Fui encaminhado a um médico para passar lente de contato, que só consegui resolver com lente de contato, o óculos não corrigia. Fiz o uso da lente de contato por uns 14 anos, até conseguir fazer minha inscrição na central de transplante. Passei de sete anos aguardando. Hoje, a espera é menor. Dados da Organização de Procura de Órgãos do Hospital Getúlio Vargas, OPO, mostram um aumento de 28% nas doações. Foram 160 em 2014 e 124 em 2013. Para o vice-coordenador da OPO, esse crescimento é reflexo de trabalho e de pessoas mais conscientes. Esse trabalho se dá pelo serviço que a OPO desenvolve, a OPO que é a Organização de Procura de Órgãos do Tecido, em parceria com os outros órgãos, como o HAUT, que tem uma comissão intrahospitalar de busca de potenciais da dor de córnea, o serviço do Banco de Órgãos, em parceria com o serviço de verificação de óbito do Hospital Getúlio Vargas e também do Instituto de Medicina Legal. Nós conseguimos ter esse aumento. Apesar do aumento significativo, a quantidade de doadores ainda é pequena. No Piauí, 340 pessoas ainda aguardam na fila de espera por um transplante de córneas e a falta de informação da população acaba limitando o número de doações. O número de doadores por milhão de habitantes brasileiros hoje em média é de 13, quase 14. O objetivo era que em 2014 fosse 14 doadores por milhão de habitantes no Brasil. Terezina, nós fechamos o ano passado em quase 7. Vamos fechar esse ano bem perto, um pouco próximo dessa média. Para ser um doador, basta deixar a família informada. Seja doador de órgãos, deixe isso manifestado em vida, não precise deixar por escrito. avise sua família. A sua família é sua voz e doação de órgãos não é uma obrigação, mas é um direito que você tem. Portanto, seja doador de órgãos. Depois do transplante, a vida de Sidney mudou completamente. É incomparável. Você não enxergar e depois você enxergar a mudança, não dá para descrever. Depois que eu fiz o transplante, voltei a estudar, fiz meu curso, me formei e já estou na especialização graça que eu não conseguia nem frequentar o banco da sala de aula. Como vimos, é simples e espontâneo. Basta deixar a família informada. Essa córnea pode estar ajudando a diminuir essa fila de espera. Volto com vocês. Tchau.